o salvações sejam bem-vindos a mais um vídeo de world of tanks no canal titio e hoje trago essa belíssima criança tl1 lpc no entanto da senha skin aí que veio sendo vendida do offspring do pretty fly e cai aqui numa partidinha em malinóvica e vamos dizer assim um dos melhores panoramas para esse tanque porque a gente só tem uma artilharia e caiu nessa partida do tier 7 esse aqui foi o melhor resultado que eu consegui de damage não joguei muito com o tanque conforme vocês já devem ter percebido titio durante essas duas semanas ficou bem ausente ao jogo mas eu devo estar voltando aí esse vídeo vídeo tá sendo praticamente o início disso tive enrolado com algumas coisas da empresa mas agora sim a gente tá aqui o tl é um tanque bacana ele tem um dpm bem razoável e uma coisa muito boa nele é o que se você olhar aqui o valor de penetração da ap dele de 208 e isso aí é um valor muito muito bacana e a penetração da hit 280 existe aí pessoal uma grande curiosidade nisso daí porque a munição a pela viaja a 914 metros por segundo enquanto que a munição hit roda a 1219 não me pergunte como a munição hit pode ser mais rápida que é uma munição ap isso aí não faz muito sentido mas sim nesse tanque é o que tá rolando e vocês vem que eu tô dando aqui uma enroladinha aqui nesse meio é tô utilizando essa árvorezinha como para poder dar o fazer o do baixo e o em time do tanque 2.21 excelente a dispersão 0.36 é uma dispersão que não é ruim mas também assim não é nada excepcional e conforme vocês podem ver tomar mohack isso pois tem que não é uma coisa nada muito difícil olhando pro tanque aqui você já deve perceber que não é nada difícil de imaginar vou dar um pause aqui ponto fraco dele cúpula isso aqui não é segredo algum mantelete dele vai segurar bastante tiro mas se você usar tirinha aqui na torre aqui do lado e ela tiver paradinha assim de frente não vai ser nada difícil desse tiro tá entrando eu não vou levar esse vídeo pro tanque GG justamente pra gente poder tá dando uma dinâmica melhor para o vídeo eu não curto mas tá levando o tanque aí para o tanque GG quem quiser dar uma olhadinha lá na armadura que aí vocês vão conseguir ver ainda assim vocês vão ver que eu vou estar trocando tiro com essa criança aqui e vou tá errando alguns disparos então se você tiver em movimento você consegue sim dar alguns baus mas se você não tiver vai fica complicado ou a outra coisa engraçada é o chassi desse tem que eu chassi muito parecido com chassi do chifre tem né então ainda que não tenha aquela blindagem toda o desenho é muito semelhante e uma das coisas mais bacanas destaque além do time de 2.21 é justamente o que velocidade final você consegue colocar aí os 50 metros por segundo ele tem um power rate até que razoável mas ele brilha onde ele vai brigar não tem resiste e também lembrar aí que ele tem 400 metros de visão o que é muito bacana para um tanque médio vai conseguir botar bastante distância você veio tirinha de pegou cúpula foi difícil não eu podia ter levado um também mas calhou que não e conforme vocês vão perceber aí aquele vk 7501 k tá lá no fundo o time deles também está com um vk lá tem alpine tiger e para segurar ali o que que a gente tem tem aquela joguinha tem o mx e o vk eles vão aguentar não não vão aguentar e aí que é complicado jogar ultimamente aqui em malenóvica tem sido uma grande sorte às vezes porque você muitas vezes conquista o morro não pode descer porque os caras fica tudo campeirando aqui pela floresta e se você perder ali a linha de baixo de nada vai adiantar o morro botei a joguinha tem nem sendo exportado quem me exportou foi essa eu acho mas talvez não enfim vou conseguir acertar esses disparos estão vendo aí não é um tem que é o ganho em dele é até que tem razoável e gostei do tanque não achei um tanque excepcional mas é sim um tanque bacana não tem que estar balanceado não tem que não compromete aí aquela coisa do jogo do do tem que prêmio ser peito em mas é um tanque bacana e ainda mais com essa história toda aí de ter aquela skin do off spring quem curte show de bola né e nesse momento você tá vendo aí a nossa base tá completamente comprometida a gente tá em desvantagem numérica né tá 5 a 8 aí e o time dele está muito melhor disposto aí no mapa botar efetuando esse tirinho aí de de movimento em movimento na sorte mas eu não quero perder tempo até mesmo porque eu não sei quanto tempo aquela joguinha vai tá durando até mesmo porque esse projeto chegou por ali aí pode complicar a vida dela e eu tô procurando tiro nesse projeto pra gente ver se consegue finalizar essa criança e lembrando aí pessoal que é um tem que tem um alfa de 280 isso aí variando para cima e para baixo você vai conseguir dar várias vezes 300 de damage o dano rolando um pouquinho mais alto e isso aí termina sendo muito bom para um tanque é alfa nesse jogo ainda muitas vezes é bacana porque você se você for naquela situação de trocar dois por um ou um por um mesmo com o tanque tem um alfa menor você vai ter aí uma boa vantagem e você vê aqui cara o grande problema nosso aqui foi justamente o que o time deles tá aqui eu vou conseguir matar esse alpine e tem esse ver casinho aí e olha só o perigo que vai ser agora utilizando a depressão aqui mas quem efetuou esses disparos e 25 provavelmente tá ali naquela moita Zinha não tem ninguém para explotar ele e o bom tá lá em cima mas os caras não tão não tão muito bem ali não terminaram de discurso destruíram o challenger mas não me pergunte porque como que conseguiu morrer esse p43 esse a t7 que acabou de falecer que tinha tá com 3700 de e não adianta muito subiu morro agora tá me expondo esse tempo todo lembrando aí que ainda tem artigaria e o que eu tenho que fazer é tá utilizando aí esses arbustos ao meu favor para não tá morrendo de graça é pessoal tô gravando fazendo esse vídeo ao vivo aqui não sei como é que vai estar a qualidade do áudio mas de antemão se não tiver bacana eu já peço desculpas mas eu vou subir ele do jeitinho que tá aqui vou tá deixando também a tela de escolha no final e tem um pouquinho de calma que a partida ainda não acabou sei que a joguinha tá ali em cima então tem que tá tomando cuidado com ela tirinho é 25 foi-se embora tem 43 tá aqui mas essa rhm foi a minha grande carrasca ela me surpreendeu que eu realmente não lembrava nem nem que ela existia deixa eu até trocar aqui a tela sobrou aí então artilharia tem 43 rhm e jaguinha que titio vai fazer vou lá pra bunda do mapa porque é o que dá pra ser feito ainda utilizar um pouquinho da visão do tanque utilizar os arbustos ao meu favor e você perdeu o morro perdeu base melhor que eu sei nesse mapa é justamente cantinho dele que é onde as artilharias gostam de ficar e vamos ver o que vai acontecer agora que eu precisava de fazer é apagar apaguei então os caras não sabem aonde eu tô e a minha ideia é tá chegando ali até a base vamos ver o que vai rolar lembrando que eu posso ser exportado aí por esse p43 a qualquer momento e a rhm eu assumi que ela tivesse mais ou menos nessa posição aqui mas não sei porque cargas d'água e também não sei aonde ela tava mas você vai ver que titio vai terminar tá sendo exportado agora potei esse p43 não foi ele que me exportou olha só quem é que me exportou rhm justamente da onde titio falou e uma artilharia lembrando que tem jaguinha tem essa rhm está apagada agora eu tô no crossfire eu tô no mate sem cachorro mas a partir de si titio já já consegui fazer seis quilos tô com 4k de damage já é um resultado até que satisfatório e é claro tô procurando cover aí para essa rhm cara que tiro bonito e a jaguinha eu já sei que ela desceu ali já ultrapassou o p43 então tem que também defendendo mais aqui é lógico dessa posição vou ultrapassar para cá ver se essa rhm vai atirar em mim mas nada ela vai não aparece e titio tá aqui com o toba na mão olha só que me aparece acertou a trek troco direto para h e consegui dar mais um tirinho nela artilharia balança ele deu um tiro e essa rhm mais uma vez eu sei pequeno tomou no toba e esse tiro pegar nunca foi o fim da picada partidinha chegou ao fim 4810 de damas e 856 vamos dar uma olhadinha na tela de escolha agora então meus queridos essa foi a tela de escolha e titio acerta um blind não me pergunte aonde nem quando terminei fazendo aqui 5087 e 1072 de assistência ainda continuo a seis quilos olha lá o que time fez titio conseguiu ficar lá em cima mas o time não correspondeu muito bem ao resultado que levou aí é claro a derrota e o repórter detalhado ainda fiz aqui 57k de crédito não precisei de usar muita munição gold e é isso aí meus queridos espero que vocês tenham curtido vou ficando por aqui um grande abraço para vocês e até mais pessoal